Oi gente, a VTube ela esteve lá na rede BBB com a Ana Clara e ela fez bastante revelações, tá? Só que antes já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha o link desse vídeo com todo mundo. Olha, a VTube ela disse que sentiu menos mal ao ver a percentagem de rejeição da Karol Conká. Afinal de contas, por mais que VTube saiu com 96, ainda estava longe de bater o recorde de Karol Conká, 99% de rejeição. Além disso, a VTube disse que o fato dela ser amiga de todo mundo é uma coisa normal na vida dela. Ela disse que na vida real ela faz amizade com todo mundo. Ela também falou que a olhada no Gil na questão da prova do líder não foi jogo. E sim foi porque existia uma conexão entre eles. E que o fato do Gil não ter colocado ela no paredão foi uma coisa natural. Ela também falou sobre outra situação. Ela disse que foi horrível ver a Karol Dias voltando do paredão falso. Ela disse que não sabia nem onde enfiar a cara. E que ficou muito envergonhada pelas coisas que falou com a Karol Dias. Apesar de tudo, ela disse que ela e a Karol já estão resolvidas. E sobre a saída da Sarah do Big Brother Brasil em um paredão que ela mesma articulou. Ela disse que ficou aliviada na época. Afinal de contas, ela podia ser opção da Sarah a qualquer momento do jogo. Agora, ela se autodefiniu como malandra ao ver os vídeos dela influenciando os brothers na casa. Em questão a ver os vídeos, Viih Tube, ela foi bem espontânea. E tentou levar tudo na brincadeira. Como se não se importasse com nada. Ela continuou jogando até fora mesmo do programa. Ela também falou que a amizade com a Thaís foi uma das coisas mais importantes pra ela no programa. E que fez com que ela aguentasse muita coisa. Agora, ela fez uma revelação sobre a Juliette. Ela disse que as duas são muito diferentes. E não sabia se a amizade dela ia fazer bem para a Juliette. Ela também revelou que a Juliette atrapalhava mais do que ajudava. Principalmente no começo do programa. Porém, com o tempo, a amizade das duas foi melhorando. Ana Clara mostrou o vídeo que o Rafael Portugal fez da Viih Tube. Obviamente, mais uma vez, ela tentou mostrar uma postura. De que aceitava tudo de boa. Para Viih Tube, pouco é a próxima a sair. Ela também disse que o Gil foi no programa pra causar. E ela quer muito que a Juliette ganhe o programa. E quem não ganha para o Viih Tube será o Arthur. Ainda continuando, Viih Tube teve a presença do namorado dela na live. E ela disse que superou os medos dela. E que já está acostumada a ser cancelada. Ela também agradeceu ao público. E pediu que todo mundo continue acompanhando ela. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilha. Fui, galera! Fui, galera!